Toda criança tem direito à vida e à saúde Toda criança tem direito à alimentação Toda criança tem direito à família e à educação Então, cidadania Meu termo é que palavra mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Cidadania Meu termo é que palavra mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres Pra viver bem É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade Perante a lei E toda criança tem os seus deveres também Cidadania Cidadania Meu termo é que palavra mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Cidadania Meu termo é que palavra mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Mas não pense que é só ter direitos Cidadania O amigo Não importa o jeito que ele tem Dever de proteger a natureza Não maltratar animais De estudar e passar na escola Para a vida ter muito mais Diz Cidadania Meu termo é que palavra mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Cidadania Meu termo é que palavra mais difícil Cidadania Será que você pode me explicar? Cidadania Cidadania Ah, agora eu entendi Cidadania